Ae galerinha, bom dia, beleza? Vamos pra mais um vídeo do canal aí, gostaria de convidar vocês aí a se inscrever no canal Sei que eu não gosto de ficar me dingando like, essas coisas Mas é muito importante pra nós, o Youtube necessita disso aí, beleza pessoal? Então, pra ranquear o canal aí no Youtube, é necessário que vocês deixem o like aí, beleza? É, ajuda aí comentando, não custa nada um like, você aperta o dedo no botão aí Eu confesso que eu às vezes esqueço nos vídeos que eu assisto de dar o like Mas às vezes até volto, já tô em outro vídeo, eu volto pra trás e deixo o like Porque eu sei que é importante, beleza gente? Vou mostrar pra vocês como é que tá ficando aqui, ó, nossa obra, beleza? Ó, aqui ó, é o balcão do café, ó, beleza? Quem acompanhou viu eu fazendo esse balcão, ó Já tá com os pés ali em laca cinza, ó, beleza? Depois eu vou filmar bonitinho por dentro, ó Aqui é a estante de serralheria, ó Tem uns catipô ali, ó, que vai colocar umas flores, tal, umas plantas Beleza pessoal? Ó Ali é o lado do café Aqui é o lado da estante, ó, já tá no lugar Toda alinhada, ó, tá? Ó, a mesa do patrão já tá aí, ó Onde ele vai trabalhar, ó Ó, destaque pra essa portinha aqui, ó, pessoal Ó, vou filmar do lado de lá pra vocês verem, ó Ó Tá meio torto a câmera, mas é assim mesmo Ó, pessoal Tem as tomadas aqui, ó A entrada do fio do computador, ó Já deixei uma guia passada pra poder puxar depois Ó, as tomadinhas pra carregador de celular e tudo mais, ó Aí você fecha, ó Aí só sai o fio por essa greta aqui, ó Beleza? O somzinho aqui, ó O som da empresa, ambiente Já tá instaladinho, ó Vou ligar agora Beleza? Já já sai o som aí, ele demora um pouquinho mesmo Ó, botãozinho pra acender o LED tá aqui no cantinho, ó Cinzinha disfarçadinha, ó Ó, tudo aceso, ó Tá vendo, ó, os cubos Ó, fecha o toque na portinha, ó Você aperta aqui, ó Ó, e ela abre, ó Beleza, ó Ó, apertou, fechou Beleza? Ó, tá meu amigo Zezinho ali, ó Tá balançando porque eu tô sem o pau de selfie, ó Aqui as ferramentas, ó Ó, tá vendo, pessoal? Aqui, ó É uma mesinha de apoio, ó Aqui onde tá essa placa de outra cor aqui, ó Vai sair a mesa do financeiro, ó Aqui, ó Tem uns armários aqui em cima Tudo alinhado Eu não coloquei ainda, Zé Isso aqui é o Zezinho, ó Tá me chamando a atenção que eu não pus a portinha dali ainda, ó Mas é o mesmo sistema, ó Vamos aproveitar que ele tá Tá vendo, ó Vai entrar a fiação do computador aí E as tomadinhas pra outras coisas, ó Beleza? Ó Aqui, ó Essas serralherias aqui, ó Parte de ferragem Vai ser pintada, tá? Em epóxi, pleto É uma pintura bem bacana que fica depois, ó Esse armário aqui, ó Já tem vídeo aí colocando ele, ó Essa outra estante aqui, ó Vou mostrar pra vocês, ó Tem um catipô aqui, ó Tá vendo, ó É um buraco vazado, ó Tá vendo, ó Vocês vêem de frente Agora vocês vêem de fundo, ó Beleza? É Vai colocar aqui umas plantas artificial Vai ficar bem bonito isso aí depois de pronto, ó Tem outro lá em cima Ó Trabalho do Zé aí, ó Zé é negócio de maquiagem, ó Limpeza É Se tiver alguma coisa pra retocar, retoca Coloca tampinha Tampinha adesiva Tampinha adesiva, ó Tá vendo? Esse é o trabalhinho dele aí, ó Meu auxiliar aí direto, ó Essas portas ripadas aqui, ó Com ventilação Como vai uma mesa aqui em cima, pessoal Ela abre da beirada pro meio Todas duas, ó Que é pra facilitar quando a mesa estiver aqui Quando a mesa estiver aqui no local, ó É... Facilitar Pra mexer na CPU Aí dentro Vai ficar a CPU Pra quatro computador, beleza? Tá pegando um pouquinho ali Que eu não regulei a porta ainda Tá? Só foi colocada na frente do móvel Ó que beleza, ó Tudo... Tudo as gavetinhas Tem uma cava aqui, ó Ó Pra abrir, ó Ó Telescópica Não é slow, tá pessoal? Aqui é um serviço mais econômico Porque é a equipa dentro da firma mesmo Beleza? Então assim Tá? Ó Repara que tem um friso Na emenda no balcão Tem sete metros, ó Então, ó Ele tem duas emendas Não teve como Então a gente casou aqui, ó Na linha do armário de cima Desce, ó A linha E desce no tamponamento de baixo, ó Beleza? Tá vendo? Vou mostrar pra vocês aqui Mais um detalhe, ó Deixa eu pôr aqui Pra mim abrir Ó Ó, pessoal Virar assim, ó Senão não dá pra ver, ó Tá vendo? Tem duas portinhas aqui embaixo, ó Aqui atrás passa uma rede de fiação, ó É... Pra ligar as coisas, entendeu? E fica isso oculto Isso aqui só abre pra manutenção, ó Ó Beleza? Aí Chegando o Robertão na área aí, ó Pessoal Beleza aí, Roberto? Tá ficando bonito? Bonito, hein? Parabéns o serviço Tá aqui o gato, ó Tá chegando você, meu padre Lá tá no pessoal Todo mundo aqui empenhado O pessoal vai sair pra rua agora Beleza? Já já eu volto mostrando mais aí, pessoal Vou montar um armário aqui Ó, pessoal Esse aqui é o Ricardo, ó Dá um positivo aí, Ricardo Esse é o parceiro aí Que tá desde o início aí Ele que fez aí Esses trabalhos de De colocação de pastilha, entendeu? Além de Trabalhar aqui na marcenaria Ele também faz os trabalhos de pedreiro aí De Assentador de piso e tudo mais Ele colocou esse piso aqui, ó Beleza? É... É vinílico É vinílico, tá? É... Eu não tinha nem ideia Como é que colocava isso aqui Ele pegou aí Matou no peito, ó Colocou tudinho, ó Não tem nada de defeito, ó Tudo bem colocadinho mesmo, ó Vai ficar show de bola Olha o aparelho que ele fez lá, ó Beleza? Esse batente aqui, ó Também, ó De MDF Ultra Guarnição e batente, ó É... O batente é de madeira Ele só foi forrado Que era um batente velho Que tinha aqui, ó Aqui em cima dessa janela aqui, pessoal Vai vir uma lousa Um quadro branco de vidro Vidro branco com jato Fazendo umas linhas Vai ficar top, hein, gente? Ó a outra porta lá Caixa alta, ó Tá vendo, ó Tá com umas proteção aí Pra não bater, ó Que a gente tá transportando As peças por aqui, ó Beleza? Ó Esse aqui é o D, ó Dá um positivo aí, D Tá fazendo os banheirinhos Aqui também, ó Tá quase todo mundo envolvido Aqui pra acabar essa obra Aqui já essa semana Beleza? Vai Beleza, pessoal? Vou montar esse armário Aqui nessa parede aqui, ó Armário que foi o Damião Que fez Eu não sei nem como começa Porque foi ele que fez Mas vai descobrir agora Como é que ele montou Como é que ele fez pra montar Que ele não tá aqui Beleza? Ó, galerinha Lá embaixo, lá, ó Vou focalizar, ó A galera se preparando pra sair, ó Já saiu dois carros, ó Ainda tem um aí, ó Pra sair Tá lá na porta, ó Dá um zoom aí Que vocês conseguem ver, ó O patrão tá lá embaixo, ó Passando Passando as instruções, ó Pra Ele tá de roupa preta Lá no meio, ó Passando as instruções Pra galera Que vai sair, ó Entendeu? Essa função de manhã aqui É assim, ó Entendeu? Os funcionários Tudo espalhado por aí, ó Tem mais do lado de lá Entendeu? Tem uns 20 caras Mais ou menos aqui, ó Esse é o nosso dia a dia aqui Valeu? Vou Montar o armário ali Vou focar ali Depois eu volto com vocês aí Pra não ficar muito comprido o vídeo Beleza? Tamo com 8 minutos já Aí, galerinha do canal Voltamos de novo, ó Aqui, meu amigo Henrique Dá um positivo aí, Henrique Pra galera aí Tá seguindo Menino de 16 anos aí Trabalhando com nós aí, ó Jovem aprendiz Ricardão, ó Tão pregando o fundo do armário aí, ó Pregando não Parafusando No tempo do MDF Não se prega fundo Só no tempo do compensado Aí, pessoal Armariam aí, ó Foi o Damião que fez Não foi nós que fizemos Mas nós estamos montando aqui Que ele tá afastado Então Tamo Fazendo essa parte aí, beleza? Já, já Filmo mais aí pra vocês É... Tô fazendo uma Instalação elétrica aqui, ó Ó Meus ledzinhos Tá tudo As fontezinhas Tudo acesas ali, ó Beleza? Ó Passando uns fios aí e tal Pra deixar tudo nos conformes Beleza? Já, já A gente volta aí Mostrando o resto, ó Ó O pessoal lá embaixo Trabalhando Beleza? Já, já A gente volta Aê galerinha do canal Tamo de volta aqui, ó Vou mostrar pra vocês, ó Tá vendo? Esse furinho ali, ó Pra enfiar o dedo, ó Ó Tô lá no fundão, ó Aí, ó Eu puxo aqui, ó Ó Ó Ó o quadro lá Entendeu? Não tinha recurso Pra fazer mais Uma portinha e tal Porque tem um led Que acende ali, ó Viu? Ó Ó Ó, tá vendo? Tem um led ali Ele tá 3 centímetros Pra frente do fundo Então, eu não tenho como É... A solução foi fazer um fundo Entendeu? Aqui, ó Ó Tem uma aba lá esperando, ó Ó Eu coloco lá atrás, ó Eu vou pôr pra vocês Tô com uma mão só aqui Por isso que tá difícil, ó Porque ele é bem justinho, ó Ó Aperto ele lá Bem apertadinho lá no fundo, ó Ó Ó lá Justinho, ó Ninguém vai imaginar Que não é o fundo da estante, beleza? Tem um buraquinho ali Pra enfiar o dedo E... A gente coloca um vazinho Um livro Qualquer coisa na frente Desse buraquinho aí, ó E já era Beleza? Aí, ó Tô devagarzinho Tô ajeitando aqui Aí, pessoal Ricardo Zezinho Montando o armário ali, ó Colocando o fundo Falafusando o fundo, ó É... O armário não foi a gente que fez Então... Tá havendo uma dificuldadezinha ali É... Porque... Era pra ser montado diferente De pé já no lugar O cara fez pra montar deitado E levantar ele, entendeu? Vai dar pra levantar A gente já levantou ele uma vez Então é só pra... Você saber aí Como é que tá dando Já já eu filmo ele aí Finalizando aí, beleza? Pra não ficar muito comprido Entendeu? Até já Aí, galerinha Voltamos mais um pouquinho aqui, ó O armário já devidamente montado Prateleira de 25 As caixinhas já passadas pra dentro As caixinhas que passavam atrás do armário De tomada, entendeu? A gente vai passar elas pra dentro Ó, agora falta arrematar lá em cima No teto, ó Tamponamento já ajustado Dos dois lados E... Eu já tô com as portas Já prontas aqui, ó As portas já tá prontas aqui Pra ser colocadas, ó Já já eu volto com ele finalizado, beleza? Até já Ó Aqui é marcenaria na real mesmo, hein? Não esquece de deixar o like Aí, galerinha Aí o armarião já com porta, ó Prateleira de 25 Ó, slow Beleza? Puxador vai ser externo Então aí o patrão tem que comprar do gosto dele aí Pra nós colocar, beleza? Agora eu vou arrematar Tô com o arremate aqui em cima da mesa aqui, ó Vou arrematar lá em cima, lá, ó Pra finalizar esse aí, beleza? Daqui a pouco eu volto com mais um pedacinho aí Aê, galerinha O móvel já devidamente arrematado lá em cima No teto, beleza? Olha aí que legal que fica, ó Tá devidamente pronto Tá faltando só puxador esse aqui agora E limpeza, beleza? Tá caindo uma chuva danada aqui Por isso o barulho, ó Fechou o tempo, beleza? Muita chuva aqui, ó Beleza? Vou parando por aqui e daí já eu volto Aê, galerinha Já desmontei as ferragens, ó Ó, as estantes de ferro Foi tudo, ó Os pontos de LED aqui saindo aqui, ó Beleza? Ó, tirei tudo da parede aí, ó Beleza? Nessas ferragens aqui, ó Ó Agora elas vão pra pintura Pintura em epóxi preto Beleza? E eu vou trabalhar só Na colocação da porta aqui agora A divisão da sala Divisória de vidro Beleza? Gostaria de agradecer aí Quem ficou com nós no vídeo até agora É... Por favor, deixa o like se puder E... Outra coisa que eu queria lembrar a vocês É o seguinte, gente Tenho mais de 200 vídeos no canal Os vídeos antigos talvez são até melhores do que os de hoje É... Se quiser saber algum assunto Procura aí nos vídeos, tá? Nos vídeos antigos É só vocês entrarem aí nessa parte de cima do... Do... Da tela Tem um lugar escrito vídeos Você bate ali E vai aparecer todos os meus vídeos Desde o primeiro Quando eu comecei É... No canal Aí... Eu convido vocês a assistir os vídeos antigos também Beleza? Vou ficando por aqui Deus abençoe a todos aí O lar de cada um aí Beleza? Fui! Agora tá na hora de quase ir embora já Tô cansado Valeu! Quem tá acompanhando aí essa saga aí Dessa sala aqui Vai até o final, gente Que no final vocês vão ver o bagulho bonito Beleza? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau